Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que vem aqui hoje é um 2 em 1 aí do canal 7 minutos Os últimos dois que ele lançou aí, eu não trouxe no mesmo dia como tá trazendo os anteriores Mas agora eu vou trazer eles em 2 em 1 que são raps de heróis aí que ele fez depois que acabou o drop game over aí de One Piece Agora o rap, o primeiro que a gente vai ver é o rap do Miles Morales, Aranha Verso, o novo Homem-Aranha Nerd, tu tá louco pra falar Homem-Aranha Bom, vamos ver esse vídeo aí então, vamos ver como ficou esses dois Promete muito bons, eu lembro dos raps antigos deles de herói aí, sempre foram muito interessantes Tão bons quantos eles fazem aí os animes, vamos ver como ficou esse aqui então Se vocês estiverem gostando dos raps aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra receber as notificações sem mais enrolação, bora pro vídeo Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs Ele tá aí no primeiro, link da descrição, vocês já me conhecem, eu sou o João Eu sou a Karen e essa é a Bebe Chloe Essa é a Bebe Chloe, então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá que vai ser bem importante pra ajudar a gente E eu espero que vocês gostem dos vídeos Bom vídeo aí pra vocês Tchau Ó, já tô avisando aí, se não seguir os 7 minutos e não me seguir nas redes sociais, vai ter um ano de azar Eu vou matar você Então segue lá, arroba 7mc oficial e arroba 7mc underline lucas Esse filme foi muito legal, mano Bem diferente Eu vou matar vocês Vou matar vocês Eu vou matar vocês Pelo menos não ainda foi fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida Mano, fui picado por uma aranha radioativa Agora eu tô me sentindo meio diferente Força, agilidade Eu tô grudando nas paredes Irrível disparando choque pela mão Na pílio é difícil É que eu sinto batendo meu coração Fica aguarda que a prova existência de dimensões paralelas O rei do crime abriu portal pra cinco delas Cinco homens aranhas em viagens dimensionais Eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais Nossa Mas eu não aguento essa responsa Todo homem aranha me disse que eu não tenho escolha Tem que ser corajoso pra sair da bolha Minha mãe me ensinou que a nossa família não foge das coisas Só que falar é uma coisa, fazer é outra Coragem se conquista na hora que se ganha Eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente Eu vi o rei do crime matando o homem aranha Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O homem aranha morreu Nossa É real? Eu nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo E hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir Medo Pulo de prédios pra sentir O velho comigo da vizinhança E se der problema Eu me chamo Tu não sou um novo Caralho Caralho Homem aranha Homem aranha Homem aranha Homem aranha Caralho Homem aranha Mas eu não sou o único Homem aranha 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 É isso aí. eu não consegui me mexer novamente eu não vou fazer mas eu deixei o meu tio Aaron morreu a arte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo nunca pensei que conseguiria fazer nada disso mas consigo e hoje eu juro nunca mais eu vou sentir medo pulo de prédios pra sentir o velho amigo da vizinhança e se der problema tem que me chamar amanhã eu sou um novo Homem-Aranha a Júlia quer continuar o que eu comentei o 7 minutos de rap de heróis é tão bom quanto o rap de animes sendo sincero mesmo esse daqui foi muito bom incrível mesmo, claro que a história do filme do Homem-Aranha já é maravilhosa muito interessante aqui ele não passou de uma forma engraçada mas o filme tem muitas cenas engraçadas é um dos melhores filmes do Homem-Aranha que eu já assisti claro que não do específico que a gente conhece mas comparando a todos que eu já assisti realmente é um dos melhores e realmente possivelmente um dos mais fortes quem sabe aí talvez os Homem-Aranha acredito eu, tem vários universos ali que mostraram alguns outros mas a gente não, pelo menos eu não conheço explorando cada poder de cada um deles mas esse aqui parece o que tem mais variações de poderes e realmente para quem não assistiu o filme ainda vai assistir que vale muito a pena até me impressiono de no 7 minutos não ter tantas visualizações desses daqui de herói contém de anime, é claro, pelo público a gente sabe que o público é de quem gosta de rap de anime e não de heróis exatamente mas não iriam se arrepender de assistir isso aqui porque isso aqui é muito bom bora para o próximo então agora que é o rap do Homem de Ferro, Batman e Arqueiro Verde sem poderes, nerd, hits olha os três personagens aí sem poderes, interessante eu não sou muito fã de personagens heróis assim sem poderes porque geralmente os filmes tentam superestimar demais, dando a tecaupa em seguida sempre botando eles em pé de igualdade aí contra tipo alienígenas poderosíssimos que vieram do Quinto dos Infernos e tem poder destruir uma galáxia como se fosse nada, tá ligado? mas os personagens em si, as histórias e alguns filmes são muito bons quando é só deles ali especificando a história de cada um então vamos ver aí como que ficou na volta sete minutos, não espero nada mais porque ótimo, vocês sabem que eu sou muito fã dos raps deles aí em questão de heróis como eu já comentei pra vocês se vocês verem gostando dos react aqui do canal novamente não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo meu mano deixa eu te perguntar você já me segue no meu instagram e no meu twitter? só cola mano direto eu saio préviazinha por lá em no twitter não porque eu não uso mas no instagram acho que eu sigo não sei se eu sigo todos eles fazer real eu sigo uns sete minutos e mais alguns uns dois ou três ouvi do meu pai que eu iria me machucar mas que a gente só cair pra brindar se levantar o mundo não é justo é um lugar cruel e escuro é um lugar cruel e escuro nós temos que ficar juntos 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 eu tenho pra mim que eu iria me chamar de gênio abracei as trevas não tenho mais medo olha essa vibe mano tudo é forte é outra coisa Mas cabia essa frase com cruel Se fosse o que eu verei O supermen cantando Parece que a luz abandona a humanidade Dessa noite Você tá na minha mina Você falhou com essa cidade E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poder Sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poder Sem poderes Sem poderes Sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poderes Caraca Acabou? Acho que sei Olha, eu sou meio suspeito Pra falar sobre isso E vai ser meio estranho comentar isso Mas eu tenho que dar minha opinião sincera E eu acho Ao meu ponto de vista Não sei se é porque Fala muito tempo que eu não assisto Rap de heróis em específico Mas isso aqui tá tão bom Quanto os raps de animes Que eles fazem Ao meu ponto de vista Não que os raps de animes Sejam ruins São muito bons também Mas isso aqui tá tão bom Quanto a vibe é totalmente diferente Talvez por isso que eu diga Eu já assisto tanto rap de personagem Repete tantas vezes os personagens Tanto no canal deles Quanto no canal de outras pessoas Que acaba que a gente Meio que vai se acostumando Já à mesma coisa sempre E acaba quando vem algo diferente Porque faz tempo Que eu não assisto coisas de heróis Pode ser que por isso Eu tenha gostado tanto Mas a vibe tá totalmente diferente O clima é outro, sabe? Pra mim tá tão bom Quanto os raps de animes Tão bom, melhor Do meu ponto de vista Do que eles estão fazendo aí ultimamente Maravilhoso mesmo Gostei demais, cara Conseguindo transmitem perfeitamente A sensação do Do que eles querem botar De cada personagem aqui, cara Maravilhoso mesmo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem mais alguma indicação De outros canais Pra gente trazer react de animes aqui De onde quem sabe Raps de Herói Já que eu comentei Que eu tô gostando tanto Comenta aí embaixo Que eu vou tentar trazer pra vocês Se vocês tiverem gostado Desse vídeo aqui E não se esqueçam De deixar um like E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou! E aí E aí